Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a deputada Tia Cruz, a ata que é a sessão de atidão, o ocorrido na décima sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 15 minutos, encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Lídia, aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdacé Asa, senhoras e senhores deputados que nos assistem e nos acompanham de forma remota e presencial, senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Minhas primeiras palavras, senhoras e senhores presidentes. não poderia ser diferente da comoção que se abate no mundo nesse exato momento, quando a Rússia, com as suas tropas, diria até com uma parcela pequena das suas tropas, invade a Croácia. Então, a comoção vem daí. E eu me associo, senhora presidente, a essa comoção e repudio de uma forma veemente a essa invasão. Invasão que proclama uma guerra instalada entre a Rússia e a Croácia, com uma diferença de tamanho bélico gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, senhora presidente, as condições da economia mundial ficam fortemente abaladas, senhora presidente. Fortemente abaladas. porque, gostemos ou não, a economia mundial e associado ao poder bélico, tem três grandes impérios no mundo. O russo, o chinês e o americano. E são eles os países que nem têm um volume quase pleno das bombas nucleares. E ainda sem descer na economia, senhora presidente, essa é uma ameaça que, a todo momento, é colocada na mesa. como oito bilhões de pessoas que vivem na face do nosso planeta, pudessem uma parcela gigantesca da mesma fenecer por causa de uma guerra nuclear. nuclear. Isso é de uma tristeza imensa, viver os tempos que nós estamos vivendo. mas que isso não aconteça, queremos todos nós. A tragédia da guerra, a gente está vendo nos canais de TV, morrendo soldados, mas morrendo muita gente inocente na Ucrânia. Mas a tragédia econômica está se instalando. O que é seguro nessa economia global daqui para frente? Nada. Por exemplo, Brasil, nosso país. A grande commodity que o Brasil exporta são os grãos. São os grãos, soja, milho, enfim, todos os grãos responsáveis um pouco pelo nosso equilíbrio econômico. deputado Valdar César conhece esse assunto. Grão só dá no pé se a terra for arada e fertilizada. Sem fertilizante, as pragas deitam e também as... o plantio não se dá com a qualidade e o vigor devido. A Rússia já avisou que não vai exportar fertilizantes para o Brasil. Por quê? Porque não vai poder exportar para lugar nenhum do mundo. A Croácia, evidentemente que também não. A Croácia é tida como um dos celeiros do mundo, inclusive responsável pela produção de grãos também. A fábrica de fertilizante que foi vendida à Rússia, a transação não se completou e não vai se completar mais. Com que dinheiro se está tudo bloqueado, as transações? Ora, este é o primeiro drama. Claro, isso é um problema na nossa veia e na veia do mundo. A alimentação. E aí se associam um segundo. Barril do petróleo, deputada, bateu 102 dólares. 102 dólares. Se você mantiver a política da Petrobras de associar o aumento do combustível ao preço do barril do petróleo, nós vamos ter a gasolina na bomba a 10 reais. E quando a gasolina sobe, o que é que sobe, deputado? O custo do transporte. E subindo o custo do transporte, a inflação vai para o céu. Então, só com um pequeno movimento, a gente vê o tamanho desse problema para o nosso país. E isso, espelhando outras questões, vai acontecendo para outros países do mundo. Porque a alimentação hoje, sem Rússia, sem Croácia, sem Brasil, eu não sei que percentual é, mas que saia isso, possa atingir quase 50% da produção agrícola do mundo, pelas dimensões desse país. Claro que ainda não estou medindo aí, a Índia, que também tem uma dimensão brutal, mas tem uma população também gigantesca. A Índia, a China, que é um dos nossos três impérios, ela tem uma classe média em ascensão. Para manter aquela classe média em ascensão, o PIB dela tem que ter constante crescimento. Se os países que consomem dela entram em debacle, quem é que vai comprar os produtos? Olha o tamanho do drama que simboliza essa invasão da Rússia à Croácia. É uma equação, como a gente diz em engenharia e matemática, que ninguém sabe resolver, porque, ao mesmo tempo, ninguém participou, ouviu uma guerra que a notícia é em tempo real e dado por aqueles que estão patrocinando a guerra. O presidente da Croácia ganhou a batalha da comunicação, porque ele é um comunicador. Se tornou, passou de uma pessoa débil a um herói nacional, aplaudido no mundo inteiro. E o Putin, que tinha o establishment de um homem forte, um estadista, ditador, etc, etc, teve uma debacle na sua popularidade imensa. Então, você veja como é que a gente vai imaginar que, no século XXI, quando o nosso ideário é profundamente humanitário, a gente vai estar discutindo guerra, carnificina, bomba atômica, debacle econômico. Como é que a gente pode projetar algum futuro para aqueles que vão chegar depois da gente? não tem expectativa, não tem futuro. Então, é um momento, deputada, muito difícil, muito difícil. Mas eu queria fazer uma última sinalização, porque vou me aprofundar depois nesse tema. Ao longo do carnaval, eu li no jornal que o ministro da Economia providenciou um decreto para o presidente da República, reduzindo o IPI em 25%. IPI, deputada Lucinha, é um imposto sobre propriedade industrial. É um imposto federal, mas que faz parte da composição do FPE, que é o Fundo de Participação do Estado, e do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O Estado tem de FPE por ano, deputada Lucinha, algo como 2 bilhões. Mas o FPE não é composto só do IPI, também é do Imposto de Renda. Eu ainda não vi por dentro como é que é a composição de cada lado. Mas imaginemos que fosse, no grosso modo, metade do IPI e metade do Imposto de Renda. se cortou 25%, a nossa receita cai R$ 12,5 mil. Se cair R$ 12,5 mil, a gente perde aproximadamente R$ 250 milhões. E quem é que sugeriu isso? O Paulo Guedes, que é o Ministro da Economia, que é o que coloca lá os problemas que tem colocado para a renovação do regime de recuperação fiscal. R$ 1,5 mil. R$ 1,5 mil. Milhões? R$ 250 milhões. E com uma canetada, não perdeu o Rio de Janeiro, não. Todos os estados, os municípios, então, têm uma perda horrorosa, porque o FPE, Fundo de Participação do Estado, é inversamente proporcional, o que você recebe de volta, aquilo que você repassa para a União. e o Estado do Rio de Janeiro é o segundo que mais repassa para a União depois de São Paulo. Logo, ele é o penúltimo da fila e o último é São Paulo, em montante. Mas se o Rio de Janeiro perderia essa ordem de grandeza de R$ 220, R$ 250 milhões, que fará o conjunto dos nossos 92 municípios às outras unidades da federação. Então, eu queria só encerrar nos meus 10 minutos reafirmando todo o meu repúdio a essa guerra que está instalada e que a maioria das vítimas serão sempre os inocentes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Verdade, deputado. Todo o nosso repúdio a essa guerra sem fundamento. Aliás, guerra alguma tem fundamento. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos da sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Tchau. Tchau.